Ah, aqui nós temos uma... uma igrejona. Escutei uns badalás de sino em um determinado momento. Deve ter vindo daqui. Será que veio daqui? Não sei. Talvez tenha vindo daqui. Deixa eu dar a volta nela. Porra, mano, a galera não tá nem aí. Não tem o menor perigo de ser assaltado, chat. Essa live aqui vai ser infinita. Essa live vai durar 62 horas por cansaço. Não tem a menor possibilidade. Ó, a gente tá do lado de uma igreja, num lugar cheio de contânia. A iluminação mais ou menos. E tem um cara aqui do meu lado que tá falando. Vocês devem estar ouvindo a voz dele. Tá no telefone tomando um milkshake. Não tá nem aí. Ué, sem sair daqui? Pega a direita. Olha lá, tomando milkshake no celular. Ó, roupinha em dia. Só alegria, mano. Só alegria, volume 4. Até o momento, os dois maiores perigos foram um Lulu da Pomerânia, que latiu pra mim. E um degrau com provável possibilidade de queda. Só isso. Mais nada. Realmente decepcionante, hein, Dinamarca? Esperava mais esse país. Esperava sentir mais medo. Esperava sentir mais adrenalina. Mas não. Nada disso. Ridículo. Palhaçada. Não vim aqui pra isso. Palhaçada. Porra, olha o parquinho da igreja aí, mano. Legal, legal, legal. Queria muito que tivesse a live da minha live IRL. Sacou? Porque toda vez que eu vou olhar pra algum lugar mais alto, porra, eu fico parecendo um bêbado, mano. Eu fico olhando pra cima. Tipo, eu fico assim, ó. Pra conseguir olhar. Quem deve tá passando na rua, deve olhar pra pô, esse cara não tá legal. Pra lá? Acho que pra cá, né? Ih, rapaz. Dois caras com a mão no bolso. É agora, chat. É agora. Ih, um cara de bicicleta. É agora. Ih, um grito. É agora. Ih, um homem sentado na calçada de madrugada. É agora. Acontece nada, mano. Tô aqui pronto pra confusão. Botei meu pinto num apontador. Caso alguém viesse brigar comigo, conseguisse espetar ele. E, pelo visto, nada irá acontecer. Mas, pelo menos, não passei gostosinho. Apesar do frio, né? Vocês estão aí. E aí, no quarto, na sala. Uma casinha de sapi. Já dormindinho. Já pronto pra dormir. Comendo um iFood, né? Eu tô andando aqui, mas tá um frio do cacete. Isso, inegável. Talvez um, ó. Talvez um terceiro perigo. Então, ó. Lulu da Palmeirânia. Eu não sei falar até agora o nome desse cachorro. Eu tô tentando falar rápido pra vocês não perceberem que eu não sei falar. É Lulu da Palmeirânia. É Lulu da Pomerânia. É Lulu... Eu não sei, mano. Eu não faço a melhor ideia. Foi o Lulu da Palmeirânia. Foi um... Quem mais? Um... Um degrau. E o frio. Pronto. Até o momento, esses foram os grandes perigos aqui que a gente encontrou. E aí, pra que lado que eu vou? Bora pra cá? Cipá. Bora, vai. Pelo menos que tá até movimentado aqui, ó. Esse boulevard aqui, né? É bonito. Calçada é bonitona. Pô, é interessante aqui. Vocês aí que estão fazendo uma análise de em terceira pessoa. Vocês sentiram que teve algum momento de se falar assim. Porra, o Cid tá passando perigo. Eu tenho impressão, cara, que a live que a gente fez ao meio-dia em São Vicente foi mais perigosa que essa. Tava andando pela calçadão em São Vicente. E o policial veio pedir pra eu desligar a câmera porque tinha cara olhando. Falou, mano, você não é daqui, né? Eu acho que... Cipá, isso foi mais perigoso. E aí, São Vicente. Vai aparecer alguém de São Vicente aí pra bater boca comigo. Ou não, pra concordar, né? Acho que o cara de São Vicente, ele sabe. Ele só vai concordar. É igual você chegar pro cara de Osasco e falar que Osasco é perigoso. Ele não vai falar que não. Opa, tudo bom, amigo? O Paratudo, o Paratudo, estamos num lugar aqui diferenciado. Temos algo por aqui. Agora sim, ó. Dá pra vir minha fumacinha aqui, ó. Opa, tudo bom. Tô parecendo um bobo aqui no meio da rua. Se não der pra ver, tô sendo apenas um tonto. Aqui temos uma praça perigosa, irmão. Até agora não tava sendo perigoso. Agora, agora sim. Agora é uma praça e praça você sabe como é que é. Na tua cidade aí, ó. Se você for numa praça de madrugada, você pensaria duas vezes, né? Inclusive, ó. Estátuas tétricas. Monumentos tétricos. Olha. Isso aqui dá um pouco de medo, sim, mano. As estátuas estão com uma boina. E não é uma boina feita de estátua. Alguém foi lá e botou uma. Tem uma toca naquela menina e tem uma boina naquele menino. Porra. Os caras protegem a cabeça da estátua pra estátua não pegar frio. Pô, cadê? Cadê a galera dormindo aqui? Ah, tô começando... Mano, eu tava feliz com esse país e tô começando a ficar puto. Cadê o lixo? Cadê o lixo no chão? Cadê? Você fudeu esse lugar aqui. Tá tudo errado nesse lugar. Os caras não sabem viver? Ou será que sabem? Aí, ó. O que é que esse casal tá andando nessas horas, mano? Tá andando nessas horas no lugar nada a ver. Aí, ó. Pô, vocês vão sair daqui com uma visão diferente da Dinamarca, mano. Depois das minhas lives vocês vão entrar e vocês vão ficar com uma visão diferenciada. Essa que é a realidade. Pá! Cara, tem um cara bem perigoso ali. Tem um cara que ele tá num escuro... num escuro bem perigoso. Será que eu vou até ele? Acho que eu vou até ele, hein? Vamos ver se eu consigo ser assaltado aqui pelo menos uma vez. Pronto. Eu vou pra cima dele. aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Opa! Tá, nem aí. Não vai nem olhar pra mim. Me ignorou, cara. Tô quase implorando aqui, ó. Pô, amigo, me assalta, pô. Tô implorando pra um assalto. Que ideia, hein, mano? Andando de madrugada até ser assaltado. Pô, a puta ideia é foda. Olha pra cá, vai. Bom, frio, pelo menos, tá pra caralho. Isso é inegável. Não faço ideia quantos grais estão nesse momento. Mas você pode dar aí uma exclamação... Clima, né? Exclamação clima? Acho que é clima. Exclamação clima ou tempo. Não lembro agora. Aqui nós temos o nosso bote aí que retorna com a temperatura. E ele não só retorna com a temperatura como ele mostra também a sensação térmica, né? Esse bote é interessantíssimo. E o chat, toda vez que eu falo, o chat vai à loucura. O bote para de trabalhar. Opa, o que é isso? Explique pra mim, vocês aí, ó. Formados em arte. Que tipo de arte é essa? Agora, tem essas pedras aqui, né? Que eu não sei se é pra ser banco, se é pra só carro não passar. Eu não sei qual que é o objetivo claro dessas pedras aqui. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque, ó, tem pedra, tem coisa de publicidade, tem uns vasos ali também, né? Ó, tem vaso. Então, assim, pra um carro passar aqui, ó, ele não conseguiria. Não tem espaço. Tem a estátua aqui, então ele não consegue passar pra cá. a não ser ali pelo vão, né? Que eles deixam pra ser mais fácil. Meio que tudo já, meio que tudo programado. Porra, aqui parece que isso é num lugar legal, vamos ver. Tô vendo alguma iluminação no chão, lá na frente de tudo. Vamos ver se eu descubro o que que é. Olha aí, ó. Olha a moda dinamarquesa. Isso aqui é a moda... É uma moda mais... As meninas vão saber melhor que eu, né? Mas é o quê? É uma farm. Isso aqui é uma farm dinamarquesa. Então, tem tricôzinho, tem um negocinho, uma bolsa. A bolsa tem uns detalhezinhos, uns tricô, né? Ah, essa é a referência da farm aí? Caralho, Cid, sabe tudo de moda. Cê tá louco. Tem uma coisa que eu me orgulho muito. Eu consigo conversar sobre qualquer assunto. 90% das vezes, eu estou errado e tô falando alguma merda. Mas eu tô falando. Então, assim, eu consigo bater um papo usando palavras que parecem que eu sei sobre aquele assunto. Então, uma palavra ou outra, eu vou jogando. E aí, o cara que não tá prestando muita atenção, ele fala, pô, o Cid sabe o que ele tá falando. Aí, ó, ele entenda algo. Dá pra bater um papo com ele, ele sabe. E eu só vou concordando com o cara, só vou balançando a cabeça e ele vai achando que eu sei o que eu tô falando, entendeu? Mas eu só vou jogando palavras que o ouvido dele conhece. Pronto. Opa, tô escutando. Eita, porra. Caralho, rolou uns gritos aqui. O que que foi isso? Eita, caralho. Caralho, peraí. Ih, puta que pariu. Vou fugir desse cara. Ele tá voltando. Eita, mas olha aí como é que não é perigoso esse lugar. Ele tá voltando e tá gritando. Não, cadê? Foi embora? Cadê ele? Sumiu. Foi embora. Não, não, não. Vou ficar aqui não. Eu vou entrar numa rua escura que é mais seguro. Não, não. Porra. Como é que tem gente ainda essas horas aqui, gente? Ô, vocês não tem casa, não? Não tem que trabalhar, não? Não, né? O chat tava falando pra mim aquele salário mínimo aqui da Dinamarca. O salário mínimo corresponde a 10 mil reais, né? É claro que o custo de vida é outro, né? E tal, e outras coisas mais. Mas, enfim, de qualquer maneira. Mano, essa daqui, essa rua aqui é bem escura. E tem dois caras esquisitos ali na ponta. Cara, essa aqui vai ser a minha prova de fogo. Essa rua escura aqui. Eu tenho dois caras ali esquisitos na ponta. Essa aqui. Agora passa assaltado. Ó, o cara já olhou três vezes pra mim. É essa daqui, chat. Chegou a hora. Ih, o cara tá vindo. Eu vou até me esticar e vou voltar aqui. Aqui, aqui eu me caguei um pouco. Puta que pariu. Eu vou voltar. Me caguei um pouco. Não, meu espírito brasileiro não deixou. Porra, os caras começaram a vir na minha direção. Não, não, não. Não, agora, 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 meu espírito BR fez eu voltar. Não teve jeito. De qualquer maneira, rolou essa, rolou essa dúvida, mano. E digo mais, ó. Os caras passaram agora por mim e um deles me encarando 100%, tá ligado? Mas foram embora. Porra, porra, agora eu tremi na base. Ó, aqueles dois caras ali. Não devia ser nada, cara. Eu que tô... Eu que tô noiado. Já, porra. Eu que tô... Voltei. Não devia ter voltado. Não devia ter seguido. Foi, opa. Agora, porra. Chat, decepcionei. Decepcionei. Tipo, eu parei na frente de um Tesla achando que ia ser assaltado. Agora não. Agora decepcionei toda uma comunidade que tava querendo que eu fosse assaltado. Ó, os caras tavam aqui, ó. Tavam os dois aqui. Um encostado em cada pedaço. Ó, aqui, ó. Nesse portão. Não é suspeito? Se pá, os caras tavam fumando uma maconha escondido. Tavam, né? Fumando um negocinho escondido. Se pá, eles tavam com mais medo de mim do que o deles. Eu comecei a andar na rua. Todo grandão. Não, é agora. É agora. O maluco começou a vir olhando mal encarado pra mim. Eu falei, não, não é agora não. Eu arreguei. Apesar que tem essa também, né? Pelo meu background BR. Os caras tinham que ter medo de mim. Só que, né? Como eu sou novo aqui ainda. Pô, me dá dois meses, mano. Me dá dois meses pra você ver. Bom, esquerda. Ó, vem daqui. Esquerda. Pá. Direita. Pouco. Esquerda, direita. Pra cá parece que tá mais... Tá mais perigoso. Vamos pra cá. Quer dizer, quando a gente olha por todos os lados, né? Pra cá tá mais perigoso. É pra cá, não. É pra cá. E tem um cara revirando o lixo ali. Então, assim, todo lugar, né? Mano, não tem jeito. Não importa onde você tá. Não importa o local. Sempre tem gente em situação de rua. Claro, independente de onde for. Já fui pro Japão, né? Que tem esse papo. Ah, não tem mendigo no Japão. Tem, sim, senhor. Coreia do Sul também. Sempre vai ter, né? Depende da... Agora, quantidade, né? Aí, outra coisa. Mas, gente passando necessidade, tem tudo que alugar. Inclusive, tem uma situação complicada de... Muito refugiado, né? Em países europeus e tal, que não consegue se estabelecer. Tô vendo até uma reportagem aí, que em Portugal, que a quantidade de moradores de rua brasileiros tinha aumentado, assim, absurdo. A quantidade de moradores de... Moradores, não, né? De pessoas em situação de rua tinha aumentado absurdo. E o número de brasileiros, principalmente, tinha explodido, né? Porque tem um problema também lá em Portugal, que é o problema de você conseguir um lugar pra morar. Os aluguéis são altíssimos. Você chega lá em Portugal, aluguel é 200 euros. Aí, passa dois meses, opa, 400. Mudou. Aí, passa mais dois meses, opa, agora é 600 agora. Aí, porra, o cara não consegue. 600 euros já é metade do salário do cara, né? O cara já não consegue. Mano, mais escuro que isso, você não vai achar. Não, isso aqui é o extreme escuro. Ó, e a galera tá andando de boa, né? A mulherada vindo aí, tudo tranquilo. Isso aqui seria meio que a Praça da Sé de Copenhagen, tá? É mais central. Tem essa igreja aqui na esquerda. Nossa, tá uma chuvinha agora, cara. Que puta que pariu. A sensação térmica deve ter ido lá pra baixo. Nossa, que chuvinha, filha da puta. Tô gostando, não. Começando a incomodar. Começando, o frio tá começando a bater mais forte. Tem um maluco de bermuda. Pô, tá de sacanagem, irmão. Tô acabando de reclamar. Tá um frio do caralho, tu me parece de bermudinha. Bermudinha andando por aí. Mas não é possível, mano. Mas tem coisa errada aí. Nossa. Puta que pariu. Da onde vem essa mulher, cara? Cacete, Zé. Esse manequim devia ser proibido, tá? Nesse cantinho. Ah, se fuder, mulher. Susto da porra.